O Senhor, o Senhor, é unicamente para Ti, Senhor. Ninguém é grande nessa igreja, não se é Tu. Não me presta o maior. Por isso, nós nos curvamos, nos dobramos diante de Ti. E te damos graça. Usa o vaso, nós te pedimos, em nome de Jesus. Quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou abençoado, meu Senhor, em estar aqui nesses dias, aqui em Tramandaí, junto com o Pastor Paulo, com a pastora Neucia. E eu quero contar algo para a igreja que ninguém sabe, não sei o meu esposo. Pastor Paulo e a pastora Neucia, há sete anos atrás, eles, ao nos receber aqui, e nos deixar passar alguns dias aqui pregando, participando, eles serviam de uma força e uma bênção muito grande em nosso ministério. Com um período de transição para mim, Pastor Paulo. Eu estava saindo do secular e entrando para viver só na hora. E aqui foram os primeiros lugares que eu preguei como pregador, somente vivendo a fé. E quem teve essa experiência sabe o peso que é disso. E quando o Senhor nos recebeu, abriu a porta da sua casa, e nos deu aquele carinho, aquele conforto de pai e mãe, a gente se anda aqui abençoado e estruturado para a voz do Senhor. Então eu quero louvar a Deus por isso, e quero testificar esse águia de mãos. A vida não é somente feita de grandes feitos. Às vezes os mínimos, os simples, são aqueles que causam um peso muito grande e uma durabilidade na presença de Deus. Então eu quero louvar a Deus por tudo isso. Quero louvar a Deus pela vida da Ruth, do Cléber, que nos receberam na casa deles. Irmãos, eles já pegaram um santo. Próximo a ter quatro, cinco filhos, vai ser o Cléber e a Ruth. Amém? Glória a Deus. Porque ficar lá em casa, com minha prova, de quatro filhos, vou estar até agora lá, só pegando a unção mesmo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero louvar a Deus pela vida da Ruth, do Cléber, esse casal maravilhoso, irmãos, que tem sido verdadeiros irmãos, não é amigo? Irmãos, né? na vida da gente. E eu tenho certeza que a bênção de Deus será certa. Amém? Glória a Deus. Abra a sua vida comigo, querido. No livro de Primeira Crônicas, capítulo 11, verso 28. Primeira Crônicas, capítulo de número 11, versículo de número 28. E logo após, no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 3, versículo de número 4, versículo de número 8, e o versículo de número 9. Amém? Primeira Crônicas, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28. E lá no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo 1, até o 9. Amém? Ele nos diz o seguinte. Aleluia. Estou vendo o palácio de vida aí, não é fácil. Glória a Jesus. Quinta-feira, meia-semana, a chave de cinco capítulos na Bíblia, está com Deus na casa. Amém? Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, que nos diz o seguinte. Quem contou, diga amém. Amém. Detalhe achou, detalhe não. Jesus é bom. Denonha aí. Ah, está aqui. Glória a Deus. Capítulo, versículo 28, quem encontrou, olha no telão, nos diz o seguinte. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e a si, como a deste pão, e beba deste caso. Versículo 1º, do capítulo 6, de Nehlias. Capítulo de número 6, versículo 1º, até o versículo de número 9. Glória a Deus. Que diz o seguinte. Esse não está no telão. Nehlias, capítulo 6, versículo... Capítulo 6, versículo 1º, versículo de número 2, versículo de número 3, versículo de número 4, versículo de número 8, para o versículo de número 9. Amém. Glória a Deus. E quando você está olhando, olhando para mim, da mesa, dá um pincãozinho assim, com o cotovelo, assim, mal reçoado aí, e diga para ele o seguinte. Benção pega. E vai que caia em você nessa vez. Aleluia. Diga para eles, esse negócio é contagioso, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 1º, que ele diz o seguinte. Estava no telão. Se você deu mais, que eu vi no Sambalá, de Tobias, de Essê e do Ará, e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado mudo, e que dele já não havia greche alguma, ainda que até esse tempo, não tinha posto as portas, nos portais, Sambalá, que já se enviaram a dizer, vem, congregamos, juntamente nas aldeias, no Vale de Omo, porém, tentavam fazer-me mal, e vieram-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse, e fosse ter com gosto, versículo 4º, da mesma maneira, enviaram a mim quatro vezes, e da mesma maneira, que respondi, então, Sambalá, da mesma maneira, pela quinta vez, enviou o seu moço, com uma carta aberta, na sua mão, e na qual estava escrito, entre as gentes, se ouviu Jessém, diz que tu, os judeus, intentais revoltados, pelo que edificais os muros, e que tu, te farás rei dele, segundo essas palavras, e que pusestes profetas, para pregar, e ver, em Jerusalém, dizendo, este é rei de Judá, ora, o rei, ouvira, segundo essas palavras, vem, pois agora, e consultemos, juntamente, porém, eu enviei a dizer, de tudo o que, o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo, teu coração, ouventas, porque todos eles, nos procuravam, aterrorizar, dizendo, as suas mãos, largarão a obra, não se efetuará, agora, pois, ó Deus, esforça, as minhas, mãos, amém, glória a Deus, presta sua vida, todo teu assento, glorificando, e exaltando a Jesus, meus irmãos, quando nós paramos, para observar aqui, esta palavra poderosa, a respeito, da Santa Ceia do Sul, nós vemos, irmãos, a Ceia do Sul, com um propósito, muito maior, do que muitas pessoas, tem em sua mente, nos dias de hoje, pastor Paulo, Santa Ceia, não é simplesmente, um ritual religioso, aonde, simplesmente, se relembra, um marco, que deixou estabelecido, no decorrer da história, não, a Santa Ceia, vai muito mais, além de que um ato, ritualista, ou seja, a Santa Ceia do Sul, ela tem um objetivo, lembrar, o sacrifício, de Jesus, realizado, na cruz do Calvário, relembrar, o sangue dele, perdido na cruz, com o seu propósito, supremo, e qual é, pastor? Ela, vou colocar, para mim, para você, o encontro, com Deus, e o mais importante, perdão, remissão, e limpeza, dos nossos pecados, e o mais importante, de tudo isso, o registro eterno, do nosso nome, escrito no livro da vida, você pode, orar, nas ruas, quando a igreja, que se for, que reúne a presença de Deus, ele não é simplesmente, para comer o pão, tomar o suco, o suco da uva, que representa o sangue, da nova lei, você não é, meu querido? quando eu e você, estamos aqui, no começo do culto, até o final, em todo momento, nos louvores, na palavra, na oração, na administração, no momento, no ato da ceia, eu e você, estamos aqui, decretando, e declarando, diante do império, do céu, eu sou de Jesus, eu creio, nasceu o sacrifício, e a filha, alcançada por ele, você pode adorar, Deus, com isso, com isso, diante dessa verdade, dessa realidade, o que mais me deixa, preocupar, pastor Paulo, é como andar, de como as coisas, estão funcionando, nesse último dia, irmão, a igreja, que sou, aqueles que estão, crendo na cruz, aqueles que já, aceitaram Jesus, aqueles que são, uma nova criatura, aqueles que, ingressaram, numa nova, caminhada de fé, que abandonaram, as práticas, do pecado, e agora, são novas pessoas, em Cristo, esse tipo de pessoa, esse tipo de grande, que na verdade, descreve, eu e você, essa noite, muitas vezes, não consegue, interessar o visão, não consegue, gozar, de uma maneira, simples, sincera, e verdadeira, o verdadeiro significado, da cruz do Calvário, e por que, pastor? Por causa do mal, que está aqui, de nossa igreja, e é justamente, isso, que eu quero falar, aqui, essa noite, olha para quem, está ao seu lado, e assim, três faces, de uma coisa, chamado, desânimo, eu quero profetizar, que Deus, dará uma injeção de ânimo, sobre a tua vida, e assim, agora, e agora, para lá, o churro, e o grande trabalho, estenda essas mãos, para cá, o Espírito de Deus, está me entendendo, eu fazer algo aqui, eu quero profetizar, sobre a tua vida, exatamente, nas áreas, onde o desânimo, está conseguindo, se atingir, receba de Deus, agora, uma injeção de graça, de força, de ânimo, e seja, fortalecido, pela glória de Deus, sobre a tua vida, e assim, ela lhe libera, a sala de palmas, agora, o Senhor, essa coisa, esse é o maior, que tinha dirigido, a maior parte dos crentes, porque não fizeram, os obreiros, o ministério, igrejas, que começaram, roubando, quebrando tudo, ganhando alma, fazendo obra, libertando vidas, fazendo uma, uma obra aqui, jamais, o local, a imaginou, que poderia acontecer, daqui a pouco, vai parando, vai murchando, vai estatizando, vai se terminando, vai se, vai cada vez mais, estacionando, estatizando, tudo por causa, do desânimo, o diabo, não pode entrar na sua casa, e tentar bagunçar, aquilo que Deus organizou, não pode, o diabo, não pode entrar, no seu casamento, e separar, aquilo que Deus uniu, não pode, agora, pelo desânimo, ele conhece, ele consegue, porque, o desânimo, é algo que não vem, de fora da terra, mas é algo, que nasce, de dentro, para fora, ou seja, é a falta de estrutura, dentro da própria estrutura, esta noite, é o Espírito, que Deus está dizendo, aqui para mim, e, há muitas pessoas, que tem uma média estrutura, na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, no histórico, da sua família, porém, essa estrutura, não pode, está voltando estrutura, dentro dela, porque o desânimo, está falando mais alto, o desânimo, está pegando, o desânimo, está terminando, mas o sangue, Jesus tem poder, e esta noite, é igual, para todos, para todos, a Bíblia diz, que Negris, que estava ali, como o cobreiro, do grande veia da Jez, a Bíblia diz, irmãos, que ele estava ali, à frente daquele trabalho, Deus estava abençoando, como o mordomo, como o segundo, estava com o coração, o rei, ele era apenas o servidor, ele era apenas o servidor de Mês, mas era um homem abençoado, pelo seu rei, era um homem amado, pelo seu rei, a Bíblia diz, que um certo dia, Negris estava, às voltas, às muralhas, da grande colônia de Sudã, e a Bíblia diz, que quando ele olha, eu uso Deus, falando em Hebraico, ele não resiste, porque uma vez, tocado pela nação de Israel, uma vez, impactado pelo grande amor de Deus, para sempre, por toda a eternidade, vão ser marcados, pela glória de Deus, uma coisa que eu digo para você, eu estou aqui, moro aqui, você pode mudar de cidade, de estado, de país, mas aonde você está, quando você ouvir a palavra, ou ter um contato, com a história de Deus, teu coração vai se descer, tua alma vai se chacalhar, porque a presença do eterno, é quem faz a diferença, você pode mudar de sua vida, e eu quero essa noite, aleluia, 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 aqueles irmãos de óculos, lá no meio da igreja, manda tanta mão assim, é, você mesmo, meu filho, aleluia, o diabo conseguiu frear, teu ministério, o diabo conseguiu arrancar, aleluia, a sua nova infância, que é um instérgio, que é o seu, mas antes de 2015, Deus manda te dizer, que vai ser um antaginado, para poder, aquilo que a gente não joga, aquilo que a gente não joga, Deus vai querer, e o nome deles, ele é glorificado, você pode, a toda a pessoa, que não é essa noite, a uma presença, 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 olha a palavra, que é bom, agora, agora, a Bíblia disse, que não é o que eles estavam, naquela grande corretora, naquele grande império, consumido pelos pés, a Bíblia disse, que ele ouve agora, o orgulho de alguns deles, ele se aproxima, ele espelha para eles, e Deus, ele pergunta, como ele está na nação, onde já se sepulho, que é o pai, e eles olham, como clamor, como choro, eles se olham, e desmarremias, a terra de Jerusalém, está assomada, os muros, estão compados, as portas, estão queimadas, os portes, não existem mais, e a pobre, tristeza e dissolução, na terra, onde já no sepulho, de teu pai, a terra, que puja a menina, dos olhos do Criador, ele se prostrou, ficou abatido, ficou peneroso, ficou posteado, mas ele não deixou, o desantegar, ah, querido irmão, eu quero dizer algo aqui, o Espírito Santo, que vai se entender, pastor Paulo, e foi exatamente isso, pastor, eu sei que vocês se depararam, nessa cidade, uma terra de desolação, em Abroa, mas não serviu de motivo, para destruir vocês, e o resultado está aqui, para nós, aderirmos juntos, nesse lugar, você pode, agora, destruir, porque o desanimo é uma pena, meu querido, no momento da destruição, ou se desenvolveu, no momento da restauração, e não é destruição, não é isso, por aqui que foi destruído, porque Deus tem que ter princípio com ele, que jamais ele vai bater esse princípio, e como é que a pessoa levanta, ele diz, agora, para a segunda casa, será maior do que a primeira, para a luta, Deus nunca vai deixar o diabo beber, nunca vai deixar o diabo beber, antes, ele sempre vai ter um plano maior, na sua vida, eu quero profetizar, que agora, é a segunda casa, será maior do que a primeira, quando você me der, quando você me der, quando você me der, quando eu cheguei, a minha unha, vai, eu estou aguentado, pela tua divisa, eu vou pegar tudo, os que Deus, eu me mandando aqui, você pode, eu tenho uma vez, aqui comigo, eu tenho um medo, eu tenho esse nervoso, diante de Deus, e ele olha para o rei, que o rei não observa, ele é um homem sincero, verdadeiro, não precisa falar, o seu ser grande, eu venho a dizer, o Espírito de Deus, quando quer fazer uma obra, ele prepara todas as coisas, não precisa brincar, quando chegar a tua vez, o teu mistério, o pastor vai ser loucado, por Deus, e a dele, se não obedecer a voz de Deus, quando chegar a tua vez, Deus, não importa, a gente não me importa, meu irmão, quando chegar a tua vez, a minha barriga, não tem curada, não tem demônios, não tem ninguém, isso eu ponho a roupa aqui de Deus, vem dar uma olhada para ele, e assim, não está com o meu coração tão triste, estão vendo tudo que eu gosto, e as minhas costas, até o que já se segura, e meu pai está desfimido, a sua larga desfimida, e eu quero voltar para lá, por quê? aí, e aí, eu estou numa posição, eu quero ver, edificar lá, se você conversar com qualquer pedreiro aqui, que conhece a área, nenhum deles, que ela se dá um convite, para reformar, uma obra quebrada, todos querem começar o fundamento, por quê? para ser feita uma obra de excelência, uma obra de excelência, Deus, na sua soberania, e excelência, ele é o maior que quer, ele é o maior pedreiro, ele é o maior consultor, por quê? ele é especialista, que pegava a obra de cá, arruinar, terminar, valido, e levantava uma média estrutura, para que o homem, é o seu nome, aleluia, ele é a sua bicha de Jesus, agora, a bíblia é a sua bicha de Jesus, e naquele instante, quando ele ia se posicionar, para fazer a obra mais linda, da sua vida, e o marco na história, da nação, e da humanidade, ele se levando, e diz o seu reino, eu quero, reedificar, dica para quem está ao seu lado, quando você pode entender, e vem, quando você entender, o meu poste, dentro do meu aviso, e de posicionar, e com isso, ninguém vai impedir, a tua chegada, porque aí, olha para mim, e diz, pai, eu estou enviando cartas, vou preparar o teu caminho, pá, espada, material, e tudo que tu necessites, para que a forma da nação, de Jerusalém, eu vou proporcionar, para você, porque irmão, se aquele verifés, fosse esteja, escrito, eu pregui, esteja, e a nossa menina, e a propriedade, vai meu filho, porque Deus agora, é cultivo, ele já foi, Deus preparou o caminho, mas aí, que vem, detrás, quando ele esteja, na nação de Jerusalém, a Bíblia diz, que ele faz, uma extensão, de três dias, repita, extensão, quando ele vai extensionar, a terra de Jerusalém, aí que ele se repara, com a realidade, e aí que o de santo é, porque, irmão, quando machucamos a vida, eu dou glória, no estado de Palavuz, quando a gente está aqui, pulando no pés só, adorando a Deus, como um junto maravilhoso, ouvindo o pastor Paulo Ferrar, com esse reitão, de paisão, e vamos dar vontade de ficar, abraçando ele, não é verdade? Com esse reitão, e o pastor Anelci, desse jeito, que o horizonte, ele não cozinha, que é uma pizza, meu Deus, eu não comi nem dinheiro, a casa dele, mas Deus vai ficar, outra vez, a natureza, a gente vem pra cá, é coisa tão boa, a gente vai se sofrer, abençoar, essa igreja estruturada, não tem vontade de morar aqui dentro, não tem vontade de ficar aqui dentro, aqui a gente quer desmoçando o tempo, de hora, de dia, e de problema, mas quando a gente faz uma extensão, na realidade, na qual nós nos encontramos, é o bicho perto, ninguém gosta de encarar a realidade do sábado, ninguém gosta de se deparar com essa verdade, eu lembro-me que quando eu estava, mulher na igreja, 15 anos, muitas viradas de anos, eu ia sozinho pra igreja, passar a entrada do ano da igreja, eu lembro que ali na cidade, eu podia deixar o meu pai, tomando só cerveja, minha mãe, triste, chorando, porque o pai, eu ia pelo menos começar a manhã, churrasco queimou, bolsas andou, que eu amatou, eu ia dentro da casa, eu largava do porto, eu ia pra igreja, eu olhava ali o sujeito, estourando pra cá, pra lá, eu sentia o cheiro de churrasco na rua, eu olhava aquele palinho de criança, os caras na frente dos parentes, todo mundo em casa, e eu olhava, eu chorava, e eu olhava, e dizia, eu não sei a minha casa, senhor, olha o que é que eu deixei em casa, e eu ia sozinho, de bicicleta, de uma gravata no meio, e graças a Deus, que Deus me pegou, eu me pegou na tua terra, era uma gravata no meio, que contava a história, continha comigo, imagina que tristeza, o sapatinho aqui, que encontrou, um rasgadinho, com aquela sujeito, um fijo pra ela, um fijo pra cair no meio, e eu ia com aquela camisa branca assurrada, eu ia de bicicleta, eu ia chorando, eu ia chorando, mas quantas das vezes, eu ia pra igreja, esses filhos que Deus tomavam aqui, tomavam o final de dia, eu vou te dar uma casa abençoada, eu vou te dar uma mulher abençoada, eu vou te dar uma vida abençoada, hoje eu sou homem, eu tenho que ter essa palavra, que Deus é minha vida, tenho um lar abençoado, uma esposa abençoada, vida abençoada, só porque meu filho, eu encarei a minha realidade, eu enfrentei a minha história, eu não fiquei olhando pros lados, achando que eu era de uma cota de Coca-Cola no deserto, não, eu sabia que existia um pé só pra minha vida, e ele ia me abençoado nas portas, agora que vem, o desânimo só entra na vida daquele, que não quer encarar sua realidade, ele se preparou pra ver a idade, tudo assolado, aquilo que existia, não existia mais, a coisa que mais se tem como as igrejas hoje, e as pessoas são dosis, sabe o que são dosis? é aquele que vive o passado, antigamente era assim, antigamente era sábio, antigamente era no ar, antigamente o pastor era assim, antigamente aqui, antigamente, e quando tu tiver preso, velho, tu nunca vai viver o novo que deu, sabe o que vai fazer? Eu vou acertar agora, eu só ganhei essa raiva, a mulher só olhou pra aquele povo, um mando ingêncio, tu tá ali chorando, fez tudo, tu tem em vezinho, tu se achando o vício, olha só, teve um taxidão, a virulhe choro, da horária pra cá, com a cara com o sujo de cagou pra lá, Devia ter queimado, as muradas foram para queimar, tudo chegou Jevenias chegou e olha pra ele ser Vem cá, que que foi? Jevenias não chegou quebrando tudo, profetizando a bota, usando a vitória Vem, Jevenias chegou e me souber Veio que só é bem vindo de vossa miséria, Cristão Olha a prova, vergonha de som Mas é o seguinte, eu quero você, caralho, a boa mão de Deus está Só que é a vida Eu quero que você, caralho, a boa mão de Deus, eu me souber Uma presença de Deus aqui Ah filha, tu és um botão de rosa Que ainda está dentro do talo Ainda está verde por fora Não desabrochou, mas eu digo algo aqui esta noite 2015 vai ser o ano que eu vou mudar do histórico Eu vou modificar do histórico, minha filha A partir de hoje eu quero reescrever um novo tempo Por muito tempo tu tem vivido uma vida vazia Parada Mas eu vou começar a encher com uma unção tão grande Eu vou preparar Eu sei que tu sofreu uma decepção Que te estacionou na caminhada Mas eu estou curando o teu coração esta noite E estou te mostrando muito amplia a tua jornada Agora tu sofreu uma presença de Deus aqui Sabe por que vocês estenderam a mão e viraram assim? Olha pra cá não Por que vocês estão tão adaptados em abençoar E em querer ajudar Que pouco vocês param pra receber Em 2014 foi um ano do ministério que você estragou E vocês procuraram liderança e disseram Eu quero crescer, eu quero desenvolver, meu amor Mas tem uma coisa que não vai no Espírito de Deus Você dizendo que vai vir Não vai nessa Porque eu quero determinar o tempo deles receber Que o tempo eu encher Que o tempo eu falecer Que o tempo eu multiplicar Receba a atenção de Deus agora É a atenção sobre a vossa casa A vossa vida E o mais Todos que estão distantes Deus será de volta para perto de vocês Para agora o Mestre Você pode adorar com Deus Você pode adorar meu sonho Adore, adore, adore Adore, adore, adore Adore, 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 adore Adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore Mas, pastor, e agora? Querido, eu sei que Deus te sinta. Não é doido. Existe algum médico que me venha a seguir? Não é doido. É? Ainda não. Falou bem, pastor. Depois eu falo pra vocês que Deus está me mostrando. Querido, olha bem. A Bíblia disse que Elias rodou e mostrou a realidade deles. Olha o estado que nós estamos. Olha o aprovo que nós encontramos. Mas, Jesus, eu não vi isso. Porque quando Deus abre os nossos olhos pra ver a realidade da nossa vida, é ali que entra o desame. Por quê? Ou vai entrar o Espírito de Deus, a força, ou vai entrar o Espírito de Zé, pra acabar de vez. Quando o povo começou na pandemia, sim. Aí não, de novo, começou a obra. A Bíblia diz que aconteceu o quê? Aconteceu isso. O povo começou a se levantar. A Bíblia diz que os muros já estavam com as brechas tampadas. A altura onde era a parceira, já estava pela metade. E aquilo que não existia, agora estava tornando a existir. Porque a mão de Deus estava sobre ele. Eu já fiz algo pra você. Quando tu começar a usar a boa ordem. Quando tu começar a te levantar na presença de Deus. Você pode dizer que a essência de tudo isso, será a mão do Deus todo poderoso. Você, pessoal, passa a cora. Não consegue, não se encontra. Mas a boa mão de Deus é quem te levanta. Levanta a mão assim, quem? Você. Me vai ver. Oramam, o yalamás, oramamá. É disso, mas o que de hoje eu preciso viver ou sonar? O Nacacanto, o Nacanto, o Nacanto, o Nacanto, o Nacanto, o Nacanto. Pra te ir destruir. E o pior é tu sair do acúmpo e burro. E tu tá sofrimento. Porque tu não tem bem como te trazer uma defesa. Poder vou pra tua companheira dizer. Só o tempo pra nos justificar. E o tempo está cheia de sobrúcar. Prepara-te, meu filho. Deus vai te exaltar. E ao quanto Deus te exaltar, só que eu venho vai ser, a verdade vai vir à tona. E tudo que é tirado, Deus vai devolver a palma da tua mão, receba, da tua timidez, da tua bíblia. Apesar de que Deus possa ser louco, dá para calar as cunhas, caralho. Pastor Paulo, eu quero aproveitar o tempo novo nesse ministério. Levante-me, meu Deus, levante-me, meu Deus, por favor. Pastor, eu pedi-te, eu vou dar para calar as cunhas, caralho. Cada mão passou sobre a minha mão, cada mão, a mão da senhora, sobre a mão do pastor. O rei, vai, 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 cada mão, cada mão, vai. E eu sei, escute bem, o tempo todo eu estou andando, levantando sobre a sua igreja. E eu sei, que nos momentos da tua oração, e eu sei, que nos momentos da tua oração, e não comigo, Deus está só, e na minha presença. Olha aí, filha, escute bem, eu sei que vocês têm se preocupado com essa oração. Vocês têm passado por várias etapas. A etapa do penar, a etapa do começar, a etapa do restaurar, a etapa do resistir, e a etapa do querer. Eu sei que vocês olhem hoje, e parece que aí já falam de uma voz. Sim, falta mesmo. Preparam a nossa vida, porque agora eu vou trazer uma estrutura nova para essa obra. Eu vou enviar tanto, mas tanto. Em leve, eu vou mudar esse lugar. Em leve, eu vou encher. Socar que pessoas que vocês não tem mais de nada, meu filho e minha filha. Para essa obra que se prepare, eu já te entretei no céu. Vamos, S.I. E o ar, o emprego, a minha força, não. Que funcionário que eu quero ser com essa obra. Para essa cabeça aqui, a dor, a dor, a dor. E a dor, a dor, a dor, a dor. Se eu me ligar, a dor, a dor, a dor. E a dor, a dor, a dor. Deus vai me ligar toda essa religião. Deus vai me ligar pra você. Deus vai me ligar, faço de crença, faço de crença. Deus vai me ligar essa prefeitura pra essa igreja. Sabe por quê? Deus encontrou verdade aqui. Deus encontrou sinceridade. Deus encontrou sinceridade. Você pode adorar, você pode adorar. Por essa verdade. Olha aí. A Bíblia nos quis começar a rolar alto. Mas aí vem o que é. Se levanta bem, Samarata. E fica pra mim, Samarata. Vida com mais força. Samarata. Samarata. Tobias. Tobias. E Jessen. Olha pra quem está o selado nesse bicho. Quando tu começar a boa obra. Debaixo da mão de Deus. Samarata. Tobias e Jessen. Volve junto. Aleluia. Samarata. E por que, pastor? Se você não vem junto, não tem graça. Deus vai glorificar. Samarata. Samarata talvez esteja sem a sopa da glória pra Jesus na tua vida. Porque eles vão se levantar, mas vão estar ali e Deus vai ser salvado pela hora. Aleluia. O problema é que eles são afastos. Porque essa malade rio olhou bem pra ele e disse... O quê? Quando ele ouviu falar, tava lá. Opa. Aleluia do lado preto, ele foi muito mais cima e baixinho aqui. O meu Deus. Aqui o homem vai ter pra parar com esse grado que tá aqui. Mas é bom, né? Aconteceu o quê? Ele olhou e disse... O quê? Aquele bando de forreca tá se levantando. E, como diz o catarino, no meio daquela mara funda toda, por acaso vão se levantar do monte de forreca, aquele bando de indúdio que eles vão tomar, são que nem da poça. Sabe qual é essa face que eu detecto aqui com as filhas de São Paulo comigo hoje? É a face aonde quer desmerecer a obra que Deus colocou pra tomar. Sabe por que a gente se desanima? Porque aquilo que a gente coloca na mão sempre tem um sambalagem pra diretirar. Há o valor da obra que Deus colocou na tua sede. Sempre vai ter. Quando eu comecei o trabalho com jogos em Brusque, eu comecei com 10. Muitas vezes eu tinha vontade de pegar o meu celular e pegar pelo via WhatsApp ou Facebook. Porque eu tava ali achando, pegando, tentando olhar os caras. Ah, irmão, só Jesus na calça. Até quando eu comecei a orar sem morrer, quando o negócio começou a ficar bom, a cruzada começou a gostar do podcast, desligar o celular agora. Aí, Deus falou isso, né? Já tinha desligado o celular, já tava chorando. Já tava tendo um só um inimigo estranho. Um já tava tentando a mão, sentindo a cabança. Não, não pode não. Perfeito, o negócio é ficar tão bom. Chegou o sambalagem e disse, rapaz, trabalho e joga aqui. Nunca funcionou. O dia que não trabalha, cinco anos atrás, tá bom. Você tá todo mundo grávido, tá aqui? Deve ser que não adianta, tá? Joga e não é problema. Se passou, não tem vestido que não quer saber. E o âmbito vem pra querer desvendecer. Aí, daqui a pouco, Joga e o avarão era o segundo maior capitante da cidade. Vendedor de cocarina, craque, todo tipo que não disse. Transforma! Em direito! Com o pé de batida do Espírito Santo! E ele teve que morrer na lá! A troca de Deus! Ele teve que morrer na lá! Perfeito, sempre vai tentar alguém enxergar. E se tem Madureira, ali, Nova, da Mandarina, da Mandarina, da Mandarina, da Mandarina, da Mandarina, da Mandarina do Sul, do Oeste, do Oeste. Não, não vai dar nada. Não vai dar nada, não vai dar sim. O homem de Jesus vai ficar por o amor de Deus e quem está sobre essa rota. E a nossa mãe, o pão, 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 o pão. Vai tentar que chega a ser. Vai tentar mostrar pra você que aquilo que tá na tua mão não tem valor. Vai tentar mostrar pra você, mãe, que o Deus filho não vai chegar a lugar nenhum. Em nome de Jesus vai.